Olha, será realizada uma mega vacinação com o intuito de acelerar o processo de vacinação, viu? Com primeira, segunda e principalmente com a terceira dose de reforço, aí a terceira dose que é a dose de reforço contra a Covid-19. O Israel Espíndola preparou matéria pra gente e a gente vamos ver agora. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde, dá início com o vacimóvel e irá realizar uma mega vacinação no intuito de acelerar o processo de vacinação com a primeira e segunda dose, principalmente a terceira dose, como explica a coordenadora de imunização, Humberta Zambuja. Nós já estamos oferecendo a vacina contra o Covid-19 em todas as unidades de saúde o dia todo, a partir das oito da manhã. Estamos oferecendo aqui na central todos os dias, inclusive no sábado, das duas da tarde até as seis da tarde. E agora a gente vai também pra ações extra-muro. Nós estaremos fazendo na inauguração da praça, que a próxima será do Jardim Atenas, na quinta-feira. Nós estaremos oferecendo ali no período da noite, durante a inauguração da praça, também oferecendo a vacinação contra o Covid-19, as três vacinas disponíveis no município, além também da praça no sábado de manhã, na Praça Hamstebt, aqui no centro da cidade, próxima à feira. Então, são chamados que a gente está fazendo, além da busca ativa nas casas pelos agentes comunitários. Nós estamos oferecendo também mais essa opção pra usuário. E para avançar ainda mais a campanha de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realiza duas megas operações, o vacimóvel e também a mega vacinação que acontece neste sábado na Praça Hamstebt. De acordo com a coordenadora, mais de 9 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Nós estamos aguardando ainda 9.288, quase 9.300 pessoas pra fazerem aí a sua segunda dose. Lembrando que o esquema completo da imunização só acontece mesmo com a segunda dose. Já estamos oferecendo a dose de reforço e ainda 9.288 pessoas não compareceram pra segunda dose. Isso é realmente preocupante, dessa forma a gente não vai conseguir controlar a doença. E o que a gente mais teme, né? Que ela retorne aqui pra cidade.